Pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu estou aqui trazendo mais esse vídeo para vocês e hoje eu vim falar sobre a doença que a calopsita pode transmitir para o ser humano. A criação de calopsita se tornou uma das aves mais adotadas criadas no mundo e cada vez maior se torna a sua população, tornando-se um novo membro da família. Pode ser encontrado nas fezes, na urina, na secreção da calopsita, podendo contaminar o ser humano através do contato direto. Clamididofilosis é uma doença causada pela bactéria intracelular que acomete aves e mamíferos e répteis. Clamidipicitas ou Clamere ecetec Precisamos entender como essas aves são portadoras dessa doença. Essas aves, geralmente contaminadas, desenvolvem essa doença graças a uma queda de imunidade por algumas situações, como o estresse, acometido como, por exemplo, mal alimentação, falta de higienização no viveiro, má qualidade de água, transporte e entre outros fatores. A maioria das aves que estão contaminadas estão portadoras assintomáticos, são aqueles que não apresentam o sintoma dessa doença, ou seja, que estão contaminados pela essa bactéria, porém não desenvolvem essa doença e não ficam doentes em relação a isso. Essa doença provoca inflamação nos olhos, que no caso é conjuntivite, ou até mesmo a infecção generalizada, atingindo órgãos vitais. E no ser humano, provoca também conjuntivite, infecção respiratória e problemas de neocológico. Antes de você comprar ou até mesmo adotar uma ave, é importante que você faça alguns exames no veterinário especializado sobre a sua ave, qual é a situação da saúde dela. Se você for, melhor vai ser saber a situação. Não existe vacina contra esse tipo de doença, amítia. O único jeito de manter a família e também a ave protegida contra essa bactéria. Tenha o viveiro limpo. Garanta que sua ave seja criada em um viveiro seguro e limpo, seco e ventilado. Caso você obtenha uma nova calopsita ou outro tipo de ave, mantenha ela em quarentena antes de juntar as demais aves. Também levar ao veterinário pelo menos uma vez por mês a cada cinco meses ao veterinário para fazer alguns exames.